Abrutamente Com o Emitrado e o Lestrigger Acompanhando O ser Que deu um flagro em vocês Enquanto vocês destruíam O backstage da parada E o restante de vocês Analisando a sala A oficina O equipamento e tal E o Emitrado antes de seguir o cidadão Encontrou uma Lâmpada Que abrigava uma espécie de espírito Forma Espequetral Dentro Mas sem muito tempo De dar atenção para isso Seguiu para a sala do maluco E o Lestrigger foi atrás Para não deixar ele sozinho Desse ponto, por onde a gente começa? Bem, eu estou ali na porta Eu quero Ver como é que ela Como é que ela abre Deixa de abrir Se ela está aberta ou fechada Vai rolando uma investigação aí O Diego, eu lembro que falou Que estava revirando as coisas Isso, pensava Uma coisa dos armários Uma coisa dos lojos O Florentem encontra Bastante Ferramenta mesmo Vou até Numerar aqui O que você consegue Angariar Em tudo você tem O equivalente a Duas kits de Thieves Tools Um kit de Ferramenta de artesão E um kit de Alchemist Supplies Dois kits Deixa eu até Coisa aqui Que tem mais Alchemist Supplies Um set de Mason Tools Mason Tools É de Carpentaria Carpentaria e Ferramenta de ferramenta Ferramenta de ferreiro Também O kit de ferreiro Que é Você tem Milian Você Rapidamente Encontra Um gatilho Perto do Do degrau E Aciona E a parede Corre para o lado Isso te leva Para um corredor Perpendicular Onde A sua esquerda É um beco sem saída E a sua direita Dá para uma sala maior Que é logo seguida De um outro corredor Pequeno Que dá para uma fonte Redonda Com mulheres Esguichando água Assim E você reconhece Como aquela fonte Que transformou Usos e mulher Ah Então a gente voltou Para aquele mesmo lugar Aparentemente É Lá era uma das entradas Aí Aí eu pego E desço lá Para onde está O Thorin E o E a Usus Eu falo Thorin Ali Lá para a fonte Que transformou Usos em fêmea Não dá para o lugar nenhum Vamos acompanhar Na mitralha Aqui já não tem mais nada Peguei tudo Que poderia ser útil Vocês gastaram Alguns minutos E durante esses minutos Algo já acontecia Lá Com a mitralha Achei alguns kits Uns kits de ladrão De alquimista De ferreiro De carpinteiro Será Tem alguma coisa De caligrafia Será aí Aí eu vou dar uma olhada Lá nas coisas Acho que não Olha aí Me botei tudo Nessa sacola Enquanto isso Faz laudo Enquanto eu estou olhando Faz laudo E trara Você vai caminhando Meio que seguindo Uma das mãozinhas Corre pelo corredor Até entrar Numa sala Que tem uma porta de madeira Pelo vão assim Da porta entreaberta E aí Eu entro Tô copiando ela Tchau Você segue É que eu movo o token Ou você mostra Vai mexendo Eu venci Aquela regra Você vai mexer o seu token E você só mexe ele Depois de anunciar verbalmente Pra onde você vai Você tem que colocar Pra dentro da sala Que eu não consigo entrar A porta tá entreaberta Eu empurro a porta Só no flash de porta Uma tradição Ô Thiago Tá O seu microfone Tá raspando em alguma coisa Vocês conseguem ver O ventilador Que tá batendo no gabinete Você consegue ver Todo mundo vê Todo mundo Dá cara Pra um escritório Eu entro assim Vou me acolher No centro do escritório Tem uma mesa Abarrotada de coisas E a porta Fica de costas A cadeira dessa mesa Fica de costas Pra porta E aí você vê Esse cara Ele se assentar Na cadeira de costas Nas paredes Tem vários Livros E diários Nas estantes Nas paredes Tem vários papiros Colados Com pôsteres De desenhos Desenhos realistas De animais dissecados Plantes Perto da parede Contrária Tem uma gaiola E dentro dessa gaiola Tem um esqueleto De um pássaro Mas ele tá vivo Ele tá animado Que louco E pela Pela sala Correm as As mãozinhas E esse cara Tá Sentado Assim que você Começa a dar a volta Ele gira A cadeira Assim A cadeira Ela tem quatro pernas Mas ela gira Eu paro na porta Desculpe Não me apresentar Me chamo Wither Wither No nome Mitrara Vejo que você Lá de fora Me contem De onde vem Que anda Lá de fora Eu venho Do povo Das florestas Dos Eladrins Bem distante Da ilha De Evermeet É Ele pega uma Pena Assim E escreve Num papel em branco Que tava na mesa dele Vejo que você É um Pesquisador E é meu Background Só pra falar Então Aí É o que eu faço Com O tempo Livre Sabe Lord Acelerar Que nos Atribuiu Com muitas Coisas Mas sempre Há Sempre há tempo Para curiosidade Quantos anos Faz que você Não vê Lord Acelerar Por aqui Eu não vejo Mas Ele mantém Contato Entendo Conte mais E seus amigos Eles vêm Da mesma floresta Que você Não Cada um Vem de um lugar Diferente Ah Por favor Você Vermelho O que é Você Não te interessa Ele é Ele é Um pouco Um pouco É Um pouco Agressivo Ele está Sendo atacado Por tudo Que encontramos Até agora Mas ele é Um draconato E aí Me diga O que que O que que Encontraremos Mais pra baixo Nesse labirinto Queremos chegar Ao final Queremos Queremos encontrar Lord Acelerar Prestar Nessas devidas Supermerências Todos que passaram pela porta De entrada Queriam exatamente A mesma coisa E não é esse O objetivo Não é esse O grande prêmio Encontrar Lord Acelerar É claro Ele fala Enquanto eu levanto Assim Da volta Na mesa E Que que vai ser De onde você Vem Vai até a gaiola Eu Eu sou O Jomu Quando 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 Lord Acelerar Que chegou E nos libertou Da Enganação Desses Deuses Falsos Ele me escolheu Para ser um dos Idealizadores De sua Grande obra Meu Deus E me Me deu E me deu a honra E ele Faz uma Uma menção Assim ao corpo Eu tenho Eu tenho um mapa Aqui que eu estava Desenhando De chute Primeiro mapa Já traçado Completo De chute Vai ser Você consegue me ajudar A completá-lo Faça-me As informações Acha que nunca Teríamos mapeado Nossa própria Terra Adoraria uma Cópia Sem certeza E que tal Trocarmos Você tem um mapa De onde você Veio Eu posso Conseguir um Para você De onde Das ilhas De Evermeet Mas Para isso Você teria Que sair Daqui É um bom Ponto Assim que eu Escapar Tendo encontrado O Lorde Acelerar Que eu posso Enviar Para você Bom ponto Bom ponto O que que você acha Me dá o mapa Não Era uma troca Não é Sim Mas Um adiantamento Te amamos isso De boa fé Olha um Pessoazão Nossa Ah que Merda Mais uma vez Eu faço um bardo Ele Ele bota a mão No queixo Assim É Ele caminha Até uma Das instantes Pega Um Pergaminho Enrolado Aí com Pergaminho Na mão Ele fala Eu bem Te daria Assim Mas Eu não acredito Que Nenhum De vocês Voltará A ver a luz Do dia E aí Uma das mãozinhas Em cima Da mesa Faz um Dá um saltinho Assim Estala o dedo E a porta Fecha Numa empurrada E todo mundo Rola a iniciativa Sério? Começou a estar Agradável Sério Eu mesmo Estou zoando Sério Caralho A porta Fechou na frente Tudo Stricker? Sim Eu não consigo Tentar segurar Ela? A sua iniciativa Vai dizer Paladino Covarde Não Eu fiquei Na porta Exatamente Porque eu sabia Que ia dar merda Com essa porta Entendeu? Por isso Que eu fiquei Na porta Ah Tem que clicar No token A gente Também Rola Tiago Ou não? É Rola 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 Aliás O Thorin Hoje Tá parecendo Um gnomo Muito estranho Ah Nove Né Isso Chega E rolei Lá Puta Voltar Com a minha Segurinha Do Tiff Aí me traram Rolou Eu rolei Alguém já E eu tava Sancionando Meu token Não sei Porque eu não Tinha apagado A iniciativa Da duta Passada Eu vou tentar Segurar a porta Pro selet 3.19 Lillian Faltou Usos Sabia que é da merda Com essa porta A imitral Não consegue Teleportar Lá pra fora É Mas eu vou tentar Segurar a porta Pra ele Jogando a barra O meu não foi Pra Tá terminado Não Tiago Acrescentei Como é que funciona Essa barra Aí Ela trava Qualquer coisa Você tem que apertar O botão Pra ela Travar Então Eu vou tentar Na minha iniciativa Eu não rolei A dele Ah Por que Que não foi Dois Porra Essa não Era dele Não Ah Mas queria ter sido Dois Também Igual E o Tiago Tá com a cara Da morrega É Nove Mestre Mórrega Ah Dele foi nove E a das mãozinha Foi vinte Vou meter a espadada Na sua porta Essa porta É isso Eu não botei a iniciativa Relaxem galera Não estamos Estão Em problemas Ué Como é que você sabe Eu tenho um gênio No meu cinto Eu só preciso pensar Se eu solto ele Agora Ou será que não Muito bem A porta já está fechada Foi o trigger Da iniciativa Tá E é você Minha metrária Estou pensando Só um segundo Tá Nisso Interagir com o objeto É o que? Depende Meu gênio Só soltar Soltar A coisinha Ele na verdade Já fica solta Só eu invocar Só eu falar com ele É A gente não tampou A garrafa É Ele me obrigou A não tampar São bônus Tá Então A metrária Faz o seguinte Ela pega assim Puxa rápido O Um pergaminho Bate as mãos No chão E ela invoca Um círculo de proteção Contra o mal Se ele não vai jogar Kachurusenanjutsu Eu pensei que ia ser um sapo Eu tinha esses pergaminhos Aqui Eu estou usando O círculo mágico Tá sério? Magic circle Spells Vamos ver o que ela faz E BCD Mass Magic Mouth Missile Weapon Magic circle Então O casting time dela É um minuto E dura por uma hora Puta, é um minuto É É mesmo com Ah, puta Que merda Hum Ai Queria tanto Poder castar essa Eu devia ter Começado a castar Que eu já estava Começando Então, pera Eu volto a ela E volto Pegar a minha aqui Você bate Vê que não acontece nada Guarda de volta Na mochila Puxa Eu falo Ops Pegar bem errado Miss click Não, não, não Tem o que eu vou fazer Eu vou Soltar em mim Uma Protection from good and evil De primeiro círculo Beleza Eu vou falar pro gênio Charmed Frightened Verações celestiais Elementais Fins and Undead Vou falar pro gênio Me auxilie contra essa criatura Bill Esse é seu primeiro comando Assim que você fala isso Seja mais específico Cadê? Onde eu botei agora O NPC Como era o nome do cara mesmo? Dao Keshmer Mas eu sei que era um Dao Gem Assim que você fala isso Ele se materializa Pra fora da garrafa Em todo o seu tamanho Eita Vou falar a iniciativa pra ele Ele é o último Não, faz sentido Porque acabou de sair da garrafa E eu saco a minha Espadinha Espadinha não Eu saco a Toel E eu vou pra cá Pra cima do cara Correndo já Enquanto o Dao sai da garrafa Enquanto você corre Uma das mãozinhas Tenta arranhar Essa tornozelo Mas elas não tiveram Ação ainda Pra dar Ter reação Claro que não Ninguém tá surpreso Errou Na verdade Tem três mãos Que podem fazer Nunca rispe Não quero rolar Três Por que? É É A de cima A outra Você entrou A outra Tá fechando a porta A outra Não tava No teu Ah Tava aqui Eu tava aqui Tava aqui Só uma delas Tenta te atacar Sete Sem sua dança Pega Mas é com desvantagem Se ela for morto-vivo Que deve ser Porque eu dei o protection For o nível And good Parece ser um morto-vivo Mas não sei se É É assim Pegou 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 pelo 17 Três de dano É um arranhão No seu tornozelo Mas meu moçã Tem que fazer O teste de concentração É isso né Uhum São as Mãozolas E elas Vão pra cima de você Montinho Tem certeza Elas são tiny Elas ocupam o mesmo slot O próprio espaço É Então você toma Um, dois, três, quatro, cinco Seis Seis Vamos lá Sete Se essa aqui também Não, não Primeiro ataque Com desvantagem né Por causa Todos com desvantagem Caralho Sete Caralho Mano A rolagem Tá boa hoje Nossa Tem tempo que isso não acontece Ainda bem que eu tô gastando Suas mãos Foi crítico Desvantagem Você tirou a minha vida Do primeiro ataque Não Não Tava esperando que você tire Ah eu tiro Não Só pra saber Menos três Menos dois Essa né Quando atinta Eu vou ficar verde É Mas saiu dois danos ali É Ignora a segunda Foi dois danos Primeiro Caraca Eles conseguem ficar No mesmo espaço né É Tiny Tipo aquelas aranhas Esse É Aê Caralho Nossa Cartinha pra mãozinha Tá ligado Nossa Vai que ela agarra o saco Quebrou a cara É Ouro de peixe É Que que seria Emily Disgraceful Futsi Ele acerta ele mesmo Ele acerta ele mesmo Me dando no máximo de dano Ou seja Cinco de dano Como assim E ele Morre Caralho O cara se matou Quando ele foi tentar te atacar Tu foi lá E deu uma pisão nele Assim Quebrou em pedaços Faltam mais três ainda Aí todas se matam Aí todas se matam Beleza Beleza Se mantém protegida Do bom e do mal Thorin Nós escutamos alguma coisa Algum barulho Tranquilo lá na outra sala Vou marcar aqui Sei lá A porta bater É Eu escutei Estava escutando praticamente a conversa Vou só gritar assim Corre A metralha está em perigo De novo E com horror o máximo Que eu canso Só até aqui E para passar a dobrada Espera aí Aqui tem 25 Mais 25 25 até Isso Vai ser engraçado O Nily vai chegar na porta Que eu ainda não abri Você ainda vai estar com um cara de babaca Olhando a porta fechada Ele ouve o Thorin falando Ele tipo Suspira fundo Ele pega e sai correndo Eu esqueci como é que faz Até aqui 25 Não 30 né Aí aqui conta 45 Você vai chegar Time ruler Com movimento duplo É quando você está no 55? É Até aqui então Que você chega Tá Daí eu falo Abre a porta Lish Trigger Eu não abro não Aí eu preparo Se ele abrir a porta Eu Eu atiro uma flecha Eu já saco a flecha assim Abre a porta já Apontando assim Téticos né Swatch Eu estaria dando Ombrada na porta O Usos fala Mais o que? Cacau Mais o que? Cacau Ele fica que nem um ursinho Do bolso feminino Para o Usos Por favor Ah é Marcelar só o Usos Aí quando o Felipe vai vir Não Beleza Lish Trigger Tenta abrir a porta Faz um Atléticos Essa vai ser a sua ação Tu toma aquela distância E vai dar aquela pesada Assim perto do eixo E TUM Aí tipo Você erra o lado Em vez de pegar na maçaneta Você pega na dobradiça E nada acontece Eu já quase solto a flecha Ele tem desvantagem Para te atacar né É Não mas a Elf É encantamento Para sono Não 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 é Do Protection Mas se uma dessas criaturas Te forçar a fazer um save Não tem nada escrito sobre Não depende Não eu posso Posso sofrer qualquer efeito Que não seja Charmed Freak Não não Qualquer outra coisa Por exemplo Ele tem desvantagem Para te atacar Sim Mas se eu for fazer algo Que te força a fazer um save Normal Normal É normal Normal Estranho né Meio furado Ah mas é que senão Imagina se ele é muito apelona Apelona do Círculo 1 Tá ligado Já é boa pra caralho Para Círculo 1 Enquanto você está se desviando Da Das mãozinhas assim Chutando elas Quando você olha na direção dele Ele só está No último movimento De apertar Os punhos E você faça Um save de consteição De cons Nossa Esse negócio Dá muito dano Do bastante É a hora Rapaz Isso Ah Pode focar Caralho Passou por um Toma nada Ou toma a metade Como é Toma a metade Então eu preciso Já rolar Também o save De nove De por dois De Quatorze Mas esse é quatorze Beleza Toma quatorze de dano Toma quatorze de dano Menos quatorze Não O DC é dez O DC é ou é dez Ou é metade do dano Então seria sete Ah tá Metade do quatorze É Metade do quatorze Quatorze é o dano Pela metade Muito bem E ele Caraca ele Caraca ele Samagia Consegue Outra coisa É Dez São bônus Cara É o bichão Não é verdade E o legendary Possivelmente Bichão Você percebeu Que ele é morto Vivo Abra essa porta Mais empenho Nisso aí Ai que merda Sacar um divine smite Na porta E é aqui que ele fica Calma aí Ele saiu da minha Ameaça Ah não Não Cash O que que o Cashman faz O Cashman Você não deu ordens Você falou que ele Me auxiliar Me auxiliar E essa seria A primeira ordem dele Ele Estala um dos dedos E desaparece Mas aonde ele estava Aparece Outra coisa Eu tô bem com preguiça Dez Isso aí É o elemental Mas qual que apareceu O elemental Da terra Eu achei que ele já era O elemental Da terra Eu também achei que ele já era Não Ele é mais forte Que o elemental É uma criatura Do plano elemental Mas ele não é um elemental Ah tá É Surf Fire 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 É malo Aí o listrigger Tenta abrir a porta Não consegue Ter um bichão na frente Um bichão na frente Só uma coisa Tem iluminação aqui dentro Ou a gente tá no escuro Escuro Você tá vendo Porque você consegue Beleza Onde foi parar O meu earth elemental Caralho Tá aqui Não Tá aqui Tem um earth elemental Grandão Aqui na porta Ô caralho Tá aparecendo pra mim não Eu que botei Pra mim não Pra mim não dá pra ver Claro Caralho É porque eu tô com lag Tá meio lagado Da onde ele aparece Que a fumacinha Assenta no chão Assim Da pedra do chão Começa a se tremer E a levantar Esse mondrão Ele avança Quase que pisando Nas mãozinhas Tenta dar duas mãozadas No withers Eita cuzão A gente não precisava Nem fazer nada Que massa A primeira Ia em cheio Em cima dele E o Wither só tem tempo De levantar uma das mangas De uma das mangas Sai uma mãozinha extra Assim Se estende E a porrada dele Bate num vidro Invisível Faz aquele som de acrílico E vários cascaros Da mão do Elemental Caem no chão Assim O Elemental No impulso Tenta fazer de novo Só que ele já Esquiva pro lado Assim Uma porrada Bate no chão Entre vocês dois Ele usou o shield Ele vai agir Na iniciativa Onde estava Cash Mas Eu estou no Emitrara A Emitrara Pega a Troel Assim Já na mão dela Ela passa a mão E a Troel Brilha Eu basicamente Estou usando Shadow Blade Shadow Blade Então eu vou usar Aqui o círculo Do Malgê do círculo Dois Não Eu vou usar ela Como círculo Três Bônus action E Minha bônus action Eu danço Ah não Mentira Eu não vou poder dançar Essa aqui É minha bônus E eu bato Já assim Enfiei no crânio Do cara Eu bato dançando Eu não vou conseguir Dançar É uma dança É só por dançar 26 é certo Ele não tem reação Ixi Eu só vi Esses marcadores Estão certos De dentro 26 Só tinha alguma coisa Sem concentração Ela toma 37 de dano E voa Pro lado Numa das mãozinhas O daninho De fogo Extra Que é esse aqui 12 Então no cara Foi 37 E na mãozinha 12 Matou Uma das mãozinhas Mais alguma coisa Não Eu usei Emissão Bônus Usei Emissão Normal Não consigo Fazer nada Mãozola Sobraram 3 ao seu redor 4 Tem uma Atrás do número Tem uns negócios Na camada Do GM Mas que eles Ficam tão acedos Que chega a atrapalhar 4 Desvantagem Porque você ainda Está perdendo Ele perdeu O negócio Eu não perdi Não Perdeu A sua magia De concentração Você não pode ter Duas magias De concentração É verdade De concentração Você perdeu Foi 13 Então Vou rolar de novo Porque não tem como Escolher Maior ou menor Nossa Esqueci disso Acertou 5 de dano 5 e eu vou rolando Já a concentração Da Shadow Puta Valeu Perdeu A Shadow Blade Também Segura mãozinha Erra Terceira mãozinha Erra Também E a última mãozinha Acerta Acerta Creo que essas mãozinhas Estão dando mais Mais trabalho Do que eu O maior problema Delas É quebrar Minha concentração Pois é Isso é um cu Eu vou pegar Proficiência 5ª edição Números Ganham Não Save de que instituição Nunca foi tão bom Não, não Já falhou É, já falhou É verdade Mas já estou sem Só 4 de dano Então Para 59 de dano Mas E mitralha tomando dano Isso é meio inédito É verdade Tem que ser gangbang De mãozinhas Para de pegar Nos meus pedos Goblin Slayer Torem Eu consigo andar Até na frente do nível Ali? Porque eu passar Para ele Por ele Vai contar Mais É, é difícil 5, 10 Não, ele não consegue 20, 25 Consegue Ah, é pelo cantinho Aqui Eu vou andar Até ali Vou parar Assim que a porta abrir Eu vou soltar uma magia Qual magia? Preparar a ação É um negócio específico Tá bom Não queria falar Mas tem que falar Vou soltar silence Estou lutando Quanto magro Lembrando você Que acontecendo Seu trigger ou não Seu slot vai Tá, sim Abrir a porta Se não abrir Se não abrir também Se não abrir também Essa que é a coisa Se você preparar a magia Como se você estivesse Prestes a soltar ela Sabe? Entendi Não, então Tipo assim Mas Estrigue vai ser quando? Quando o O que você disser Se você disser Quando o Estrigue Ele abrir a porta Vai ser quando o Estrigue Se a porta abrir Até antes da sua rodada Chegar Deu certo Basicamente É, eu vou arriscar Se chegar a sua rodada De novo E a porta não estiver aberta Você vai ter gastado Seu slot E não vai ter soltar Beleza Mas eu vou fazer então Ok Neilion Presumo que mantém a flecha Fale Estrigue Eu não consigo segurar Essa flecha o dia inteiro O bracinho tremendo Isso aqui não é o arco composto Ele perde a flecha Tá ligado? Tô brincando Isso aqui não é o arco composto O que o Usus faz? O Usus olha assim Todo mundo Ele fala com aquela voz Feminina de pássaro gralha Testou isso, Cacau Lestrigue Lestrigue De que material que é a porta? Ela é madeira reforçada Madeira reforçada Ele mete dois Firebolt nela Um Firebolt Quero dizer Certo 11 de dele Beleza Dá uma chamuscada ali no centro Do lado da cabeça do Lestrigue Na tábua que ela acertou Deu uma 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 Um preteada Assim Lestrigue Sou eu? Então Arrombar a porta Aê caralho Aê caralho Agora você troca de perna E acerta a maçaneta E bó A porta escancara Olá Aí o Mitrara olha assim Olá Eu só vi o que é da merda E já vou Essa foi sua ação E quem Preparou a ação Onde a porta Fosse abrir Aí o Mitrara na verdade Começa a falar Ô, ô Ah, consigo passar por dentro Do elemental de terra? Foi mal Não Terreno difícil Então peraí que não vai dar É Essas mãos são tiny Você pode ocupar o mesmo espaço Que elas Aqui eu posso vir Ou não Ou aqui Não, você ainda está em cima Isso aí é uma mesa Lembrando Ah, estou Está em cima da mesa Ah, chuta a mesa Ponto Chuta a porta Chuta a mesa Está chutando tudo Quem você atacou Emílio? O boss Visto a sua visão Tem a cobertura Beleza Ele ainda não tem reação Então Você está bem Eu Mitrara Desculpe a demora A porta era mais reforçada Do que eu ia imaginar Estou bem Estou bem Mas Essas mãos do caramba Pagam para Eu quero ver Se eu consigo Eu quero ver Se eu consigo Chegar aqui Não, porque você Isso foi a estação preparada Não é do seu turno Ah, não posso andar? É Só o turno Você prepara a sua ação Não é do seu turno inteiro Ah, eu achava Que eu podia andar mesmo Assim, tá bom É Esse quem você ia Para considerar? É Que é o É a minha ação bônus O quem sem short E tá uma Joga aí a magia de silêncio A duração Não tem nem save, né? Concentração Não, é uma área, né? Uma área Puxa a espada Deu a ponto Para o mago E aponto Para o elemental De terra Que porra! É a minha ação É a gravadora Muito poderosa A única Que atacou o elemental Deixa eu ler Um negócio aqui Por causa desse silence O silence Você joga numa área É numa área Numa área Legal Ele já tinha usado A reação dele Então ele não vai Poder soltar Quanto é mais Não tem Couterspeller É Não tem Couterspeller A gente vai conseguir O mapa da Da região É, nossa Vou pegar todos os livros Do cara Não, mas é o tesouro Ali para o Pesquisador Ah, peraí Eu tenho uma ação Bônus ainda, né? Não, não Não, você não tem nada Na verdade Você usou a ação Eu usei a ação Em movimento Para quebrar a porta É, é verdade É, é bônus Parado Se eu for seu turno Peraí que eu estou pensando Em dar um Jurar Jurar vengança, né? Não, é Amaldiçoar ele Soltar uma maldição Tá Tá E aí Beleza Você quer fazer uma Algoz no seu turno? Ahn Tá Nananã Peraí Cara, eu vou tacar uma Ou será que não Não, não, deixa eu Finalizar o turno É, é ele Cara, ele Com a facada no baço Uma mão ainda Para cima assim Se protegendo do elemental E uma flecha espetada No buraco do olho Da máscara Ele bota a mão esquerda Assim Sem ser que estava segurando Mantendo o shield Num amuleto Que ele tem Que ele leva Uma Um crânio preto Um crânio de rocha Assim Negra Enquanto ele Te encara A metralha Você vê Você não vê Os olhos dele Mas você sente O olhar dele Na tua alma Te Secando Jurando Vingança E some E some Você pode Segar É ele De oportunidade Deixa eu ver Tem uma coisinha Só que eu quero ver Porra Cara Eu podia ter dado Aquele negócio Ele Elemental Elemental Vai esmagar As mãos Todas as mãos Já Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Ele pisa no primeiro Anda pra frente Tromba no listriga Pisa no segundo E vai pisoteando as mãos Quebrando mesa Para Para Está destruindo Esses tesouros Ele te Vira pra te encarar Assim Aí o mitral Começa a pegar Todos os livros E jogar na bolsa E começa a se desfalecer Para onde ele foi Eu não sei Ele ficou invisível Eu tento passar a espada Onde o cara estava Eu estou preparado Ele na porta Se ele passar Se eu sentir bastante Com mim Eu vou porra Eu imagino Eu posso mandar Um arcana Para tentar entender Se foi teleportação Ou televisibilidade Seria percepção Mas a julgar Pela sua percepção De 26 Qualquer coisa Ser percebida Você teria percebido Um arcana Para compreender Calma Não exagerei 24 Minha percepção Não sei se vai Que pariu Eu estava muito ocupado Com as mãos As mãos ficavam Me agarrando E paro Isso impróprias Mãos Filhozão Eu fico passando a espada Ali para ver Na sala Tá ligado Na sala Em pedaços Tá ligado Ah peraí Ah não Que merda Meu sentido de vida Não Se o cara Se ele estiver invisível Será que aparece Aparece Diz que tem que ter Visão do alvo Ah tem Não Então não É que não esteja Com uma cobertura Total Invisibilidade Conta com uma cobertura Total Eu tô sentindo Que esse cara Vai dar problema Para a gente Ainda Peraí Beleza Deixa eu ver Que as coisas Que estavam Na sala Ah vocês ficam Presos aí Presos Sozinhos Na sala Meio que um silêncio Toma conta Depois da confusão E quebra quebra Eu tô pegando Tô pegando Tô pegando O pássaro Ele não sai Da gaiola Aparentemente Ele não consegue Voar Sem penas É um dead O Zuz Tem um pássaro Eu mato ele O bicho tá lá Ah Você sai Fia a espada No buraco da porta Se o O mago lá Tava invisível Se ele passa Pela gente A gente consegue De alguma maneira É isso que eu falei Se eu tô no perredo Abertado Se passar Eu quero Perceber É Tentar perceber Fazer uma percepção Uma coisa do tipo Se ele sentir Eu vou tentar Atacar ele Pode rolar O Zuz Faz o seguinte Na verdade Ação do Zuz Quando acontece isso É vir aqui Desse lado Toma no cu Vai Tori Puta Que Puta Geral E aí que o bônus de cara É sete O Zuz O Zuz Também Ó o Doib Que é doze Também Eu dando essa espadada Na sala Não sentia a espada Passar por nada Não né Esse é o Zuz Você foi lá no canto dele Passou Passou direto Como se não tivesse nada Tipo eu meio que passei Tá ligado Como a imitrária Tava aqui Eu passei meio que a espada Assim sabe Meio que em volta Você saiu girando Né Gareth Pela sala Aí eu Falo pro pessoal Eu acho que ele Não ficou invisível Não Não senti nada Sendo Tocado pela lâmina Eu acho que ele foi Avisar alguém Melhor a gente ir embora daqui Ele pode ter teleportado E pode voltar pra Cajajá Eu não acho que não Mas eu acho que ele Provavelmente vai esperar Uma boa oportunidade Pra atormentar a gente mais Ele não era particularmente Forte Mas parecia ser um estudioso Olha o tanto de coisas aqui Você faz esse gesto Abrangente Assim né Pra sala Olha quantas coisas Que tem aqui Aí você tem paciência De olhar o que restou Da mesa central Você vê Entre as coisas abertas Você vê Isso É qual? Clay O que é Clay? É Faz gole de bar Você encontra O que Aparentemente É o showbook dele Quando você abaixa Pra pegar Sua abertura é ótima Pra ser mago E acha disso Pra book Você pega assim Me dá uma Folheada E aí na contra capa Do final Você vê escrito Rabiscado É Tô aqui Kumara Deve ser o nome Da antiga dona Kumara Blackfire Eu conheço Essa maga Ou não? Rola uma história Você nunca ouviu Esse nome Talvez nem venha Ser um nome Não venha Ser um nome Interessante E Entre os restos Da gaveta Que quebrou Uma joia Do tamanho Punho fechado Assim Vermelha Com uns adornos Dourados Reluzente Uma joia Dourada Não Uma joia Uma pedra Uma gema De um punho Vermelha Vermelha Eu dou uma olhada Puta Vocês querem esperar Eu usar um detectar magia? Ah foda Eu vou usar como Com slot mesmo A gente não pode Perder muito mais tempo A gente não tem som Não cara Eu acho que É melhor eu gastar O slot agora Depois a gente faz Um descanso Eventualmente Eu tô gastando slot Ah não Eu fico usar como ritual Não tá preparada Então Dez minutos Eu vou ficar lá Pesca Vou usar bagê Então Foi isso que eu perguntei Pra vocês Aquele dia Quando o ritual A gente pode usar A mesma magia Não tá preparada Então? Pode Sim Ah Vocês não me falaram Isso não Aquele dia Foi falado Que não Eu não Eu não Eu perguntei na última Na última sessão Você falou que não Tinha que ficar preparado Só que eu acho Que foi na sessão Do 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 é você... Eu acho que pode, porque o ritual é você pegar o material e usar ele. Que é tecnicamente o que você faz de manhã quando tá preparando as magias. É, eu entendo assim também. Eu acho que é... É o Felipe que manda, então. Mas quem diz é o Felipe, né, gente? Não faz muito sentido você ficar com a magia que é de ritual. Fica memorizada, é engraçado. Eu vou pro corredor, ô, Thiago. Eu vou ficar ligado em qualquer barulho ou qualquer coisa. Tipo, né? Vou ficar de guarda aqui enquanto vocês vasculhem na sala. Sem problemas, gente. Passa ali uns 10 minutos. E... Você completa seu ritual. E... que te brilha na sala. Vocês querem ver muita coisa. Mas... só a joia brilha. Tá. Eu guardo ela. Uma aura de... Uma aura de... Enchantment. Enchantment. Vou guardar isso. Joia. É o Rubino? Olha essa. Eu guardo ela. Tem fotinha. Tem, mas eu não tenho como compartilhar com vocês. Na verdade, eu acho que tem. Eu meio que boiei. Onde tu achou essa joia? Na mesa. O cara levou o mapa do Shulte? Não. Você não encontrou ele, cara. Ele tava na mão dele? Tava na mão dele. Que filho da puta. Ele foi na estante e realmente pegou o mapa. Tá, mas eu vou pegar tudo que eu consegui lá, cara. Eu vou dar um variômetro pra pegar coisas relevantes da história, principalmente. Não podemos perder tempo, Emidora. Cara, se eu conseguir... Eu falo pro Letirinho. Se eu conseguir um plano, alguma coisa que mostre os andares aqui, cara, isso aqui pode salvar a nossa vida. Eu não acho que ele deixaria algo assim para trás. Mas não vale... Ah, esqueci a frase, cara. Não vale... Não vale o tempo perdido? Não, não era esse, cara. Tipo, pesquisa aí de boa, tá ligado? Não, até... Eu joguei. Eu não consegui jogar no chat se eles estão jogando na tela, no mapa do vídeo. Caralho, cara. Eu pensei que apareceu um bicho. É tipo isso aqui. Não vale a tentativa. Lembrei. Entendi. Vamos embora, então? No? Oi. Vamos embora, então? Eu tô de guarda. Quando vocês quiserem, vamos embora. É, eu só tô... Eu vou fazer o vasculhômetro, só ver se eu acho coisas relevantes a história que podem auxiliar a gente. Ou vocês quiserem, eu jogo todos os livros relevantes agora na Bag of Holding e faço o nosso próximo descanso. Você encontra... Melhor coisa, né? Você encontra... No meio da papelada... o que parece ser um diário. Um diário? Isso. Vou pegar. Isso é interessante. Na verdade, tem quanto tempo desse que a gente fez o último descanso? Cara, eu também queria saber. A gente não faz o tempo, já. Quando vocês fizeram o último descanso? Tem uns 40 minutos, Melhor. Sério? Só isso? Um descanso curto que a gente fez, né? Não, foi o curto, mas e o longo? Não, o longo já passou. Assim, visto que vocês estão no underground, mas para efeito de jogo, são 4 horas da tarde. Tá. Vocês fizeram o descanso curto umas 2 da tarde. A gente acordou de manhã, então. Vocês acordaram de manhã e entraram na tumba. Beleza. Vambora, vambora. Então, vou pegar esse aqui. Eu peguei o diário, tá? Vocês estão indo para o fim do primeiro dia aí dentro. Beleza? Eu quero ir andando assim. Eu falo para o grupo ali atrás, aquela escada que o bicho queria fugir. Ali dava lá para a fonte onde transformou os usos em fêmeas. O caminho que a gente tem é descer essa escada aqui. Ou essa ou a de lá de fora, né? A gente tem duas escadas que a gente pode descer. É, mas a gente já está aqui dentro, né? Concordo. Vamos embora. O Luzéia. Eu não vou na frente! Vai entrar. Olha se esse mago deixou o bom armado de levar atrás essa escada aí para nós. Na escada? Eu dou uma olhada rápida. Vai que ele fugiu por aqui. Eu acho que você transportou o Dory. Eu dou uma investigada na escada. Ele pode ter se teleportado só até aqui, sei lá. É, porque é pequeno. Na verdade, é. Você não encontra rastro. Você encontra algumas marcas de bota, mas parecem ser já semi-antigas e daqueles anões. Fora isso... Esse poder aí do papazote ajuda em investigação? Papazote. Não. Ele me ajuda em percepção. Então tem bônus de 12. Minha barra está limpa, Mithra? Está limpa. Está vamos. Está vamos. Estou atrás de você. Vocês descem, então? Uhum. Vocês começam a descer as escadas e de tempos em tempos tem uma tocha de curva em curva. Cada volta completa da escada tem uma tocha no mesmo ponto da primeira. E depois de descer umas duas voltas vocês alcançam Campain. Tem uma tocha de imagens. Entraram. Está no escuro? Está. Apareceu só a entrada. Apareceu só a entrada. Normal! Falou, Zéia. Normal! Estava no fog. Tirar o fogo aqui. Entraram. Você vai descendo. E aí você até alcançar um ponto em que tem uma porta na parede também em madeira. Uhum. E a escada continua para baixo depois da porta. Tá. Eu falo, a escada continua para baixo? Continua. Ok, mas a gente tem que sair nesse andar. Ele não tem algum corredor ou alguma coisa no meio que dá para ver o fundo não, né? É aquelas fechadonas mesmo. Como assim? Tipo, aquele vão no meio assim de escada não tem, né? Aquela toda de pedra, né? Não, não. É ao redor de uma coluna. Não tem coisa. Eu abro a porta para espiar, mas com cuidado. Ah, tá. Rola aí um cuidado. Você pega ele na maçaneta e aí vai mais um bem baixinho porque foi 25 instante. e aí um pouquinho que você abre bem a tempo de ver um daqueles tumb-guard. Ele está de costas para a porta. Essa sala ela é tipo um gabinete assim, pequenininho. A parede sul ela é curvada e esse tumb-guard ele está estático com a mão direita segurando uma alavanca na parede que está na posição para cima e encarando na frente dele uma janela transparente na parede curva. Janela? E dessa janela tem uma leve luz vindo dela. Ele está com a mão numa alavanca. Ele está com a mão na alavanca encarando uma janela. eu meio que dou um sinal para o lead trigger mas enquanto ele faz isso eu já vou para frente assim, quietinho enfio a meia atorel nele e volto para trás correndo. Mas a rola está com vantagem eu ia falar que eu podia tentar jogar um role de person mesmo. Ele não é uma pessoa. Ele não é uma pessoa. Ah, não é uma pessoa? Ele não é uma pessoa. 7 acerta. All done. Ah, eu fui tá? Quando a imitar me chamou eu fui. 21. Sneak, né? Porque ele está com vantagem. Mas antes disso eu já volto para trás para dar espaço para eles virem. 14. Você fez tudo isso na correria. Não, não, não. Você olha para trás e tomou sua facada mas não se mexeu na posição dele. Continua encarando a janela e com a mão na alavanca. Não se mexeu? Não. Eu vou escutar que ainda está morto. Rola mais um ataque. Também com vantagem. Emitrara, calma. Ele está segurando uma alavanca. Eu consigo ver que ele está segurando uma alavanca? Sim. Ele está segurando uma alavanca, Emitrara. Deve ser importante. Certo. Faca, 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 faca. Eu eu passo por ela e se o cara for cair ou se não reagir eu vou segurar ela lá. O que está acontecendo aqui, hein, gente? Eu vejo ele me trazem faqueando um manequim gigante. Faca, foca, 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 foca! Peraí, peraí. Só peraí. Peraí, se empolgo hoje não é longe não. Nessa terceira facada, assim que tu dá a facada, o bicho olha para você e larga a alavanca. Eu seguro. Estreio que você tem tempo de fazer alguma coisa. Eu seguro a alavanca. Corre para a alavanca e segura ela. e ele te te revida com duas porradas, cara. Me salve, hein! Porra, não quinta essa cara no cara e o cara dá duas porradas e ela acredita me salve. Isso não é justo! Ele era uma armadilha! Estão na cara, cara. Né? Você está tão óbvio, cara. Primeiro pega. Primeiro pega. Ô, louco! Um soco? Dois de dano. Quarenta e sete de vida atual. Que belo soco! Essa última dagada soleteria é errada. Tá. Ela veio para cá assim, Pega ele, Lúlião! Pode agir, se quiser. Não, tô aqui. Não tô aparecendo aqui. Como é que é essa porta? O Thiago, é uma porta normal? Sim. Aparecida com a de lá de cima. Tá. Ah, caramba! Ele pega e ativa a Flametongue. Ele puxa ela assim, na hora que ele puxa ele já fala a sacrifício, ele Ah, já tá! Plá! Que droga! Você só enfia a gente por enrascada. Ele dá cadê aqui? 26 Você tem outro ataque, né? Uhum. 27 A Serra! O quê? A Serra! Erra! Ele passa assim, um bicho, ele acerta numa parte mais forte da armadura dele. Ele levanta a espada assim pra trás e ele pega e dá um soco no bicho. De novo, você tenta acertar a cabeça, mas acerta o balde que é a cabeça dele. Desarmado. Certo. Aí nessa que ele dá esse soco assim, ele ele pega e dá outro soco com a com a espada. Eu gasto um ponto de aqui, aqui tá. Com a mão que tá com a espada ele dá outro soco. Errou. Aí tipo, ai caramba, essa espada me atrapalhou. Aí eu quero usar meu movimento pra assim, vai Thorin! Ele não precisa, ele usa lança. Oi? Tá com cinco keys. Sete, seis. Eu não gastei. Luta passada você usou um. Não, eu não usei não, que antes de eu usar o bicho eu ia dar o stun nele, mas eu não precisei usar. Doze, doze erra muito. Tô só com a outra placa da armadura dele. Fora, hein? Se quiser agir. Eu tô com a mão sacudindo assim, ó. Ai, 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 ai. Eu ia com a mão ralada, assim, os dedos ralados. Ele tá tipo assim, segurando a mão com a outra. Ai, cara, minha mão doeu, cara. Eu só não tô conseguindo mexer, eu tô agarrado no meio da... É que você tropeçou na porta. já chega descendo a lavada. Essa arma longa atua aí no corredor, as tretas, ele carrou na porta. Caralho. Porra. Passa de... acerta a carne dele, mas parece que não era nenhuma parte que interessasse no golem de carne. Então, a segunda vai exatamente no mesmo lugar. Cara, mitrada a vida, eu ensino a vocês. Mitrada também, eu ensino vocês. Acerta outro pedaço da armadura. Mistrinho continua segurando a alavanca. Isso aí, ele é alto. vai atacar mais alguém. Ele estava segurando a sua alavanca, pessoal. Deve ser alguma coisa importante. Um D4, um por Lich Trig, em sentido horário. Mas a gente é três, não cansa dele. Ah, tá de sacanagem, né, cara? Tem cansa dele. A alavanca é minha! A alavanca é minha! Sai da minha alavanca! Mistrinho, você está empolgado em segurar a alavanca ou de ver o ataque? Em segurar a alavanca. Então, ele rola com vantagem. 1 e 4, velho. Caralho, o cara tem mais de 7, mano. Agora que eu percebi a brutalidade. Três pegam. Ele tem que ser a alta, eu vou tacar sempre e a gente vai pra lá. 14 de dano. Tu tiro ou eu tiro? Deixa que eu tiro, então. Tá. 12 de dano. Eu tomo as porradas, tá ligado? Porra! Ele está no gerante alavanca, deve ser alguma coisa importante, pessoal. Aguenta firme, Lich Trig, a gente acaba com ele. Tô vendo. Faz alguma coisa? A Uzeia vira e fala para a Uzeia. Sacana. Uzeia, cara. Bolsa de fogo! Oh, porra. Deu dar 3, tô brincando. O primeiro só. Tá com uma farinha. 17 erra. Foi o primeiro, foi 16 aí. A mais para a Uzeia. 7 também erra. Acerta de novo, outra placa, nada acontece. Uzu, velho. Trajão, Nilian. Sai daí, Uzu, sai daí. Eu não ataquei ainda. Atacou, atacou e errou. Não, mas era o Uzu, né? Não, não está tendo ordem. Cada um age uma vez, independente. Ah, tá. Quem não ageu ainda pela segunda vez foi o Nilian. Então, eu estou pedindo para o Uzu sair do meio. Nem o Torinho, o Torinho também não ageu. É o Torinho chegou agora. O Uzu vai para lá. Eu venho para cá, aí eu guardo a espada, usei sacatou, ele pega e puxa o arco assim, tenta acertar. Vem um pouquinho para o lado aqui, o Torinho. Um pouquinho para o lado aqui. Dá um troca-troca aí, sem isso, hein? Ele pega a tira de novo. Ele falou para você ir pela direita, ele foi pela esquerda. Descende, não. Não sei empurrar aí. Aí, um acerto. Finalmente. Ali, uso a ação bônus para usar o quincei-shot para usar o anel. Tua última flechada acerta o espaço entre a fenda do balde. Ele para de, no meio do movimento de soco. Ele tomba na parede curva, escorrega até ficar sentado na parede. Eu dou uma investigada nessa alavanca. Cara, eu não rolei iniciativa porque achei que ia se resolver rápido. Eu entendi por isso de rolar a iniciativa. O que tem ali dentro? Tem um vidro. Alavanca. Ela está ali com o lixo, tem que segurando ela. Você olhando a janela, você vê daí um corredor. Tá. E, nesse corredor, quando eu estivesse olhando aqui meio que de cima, bem abaixo da janela de onde você está olhando, tem um alçapão no meio do corredor. E, desse alçapão vem luz. Como se a sala que, onde esse alçapão dá, emitisse luz. Tivesse luz lá dentro. Entendi. Ok. Dá para quebrar esse vidro? Certamente pode tentar. E dá para eu passar por esse corredor lateral aqui? Então. Qual é aquele corredor que eu entrei que tinha vinho? O Thorin chega ali no canto e dá uma jogueirada assim. Parece ser um corredor bem mais íngreme. Dá para passar, mas seus braços meio que se arrastam, né? O Lestrigger teria que passar de lado. E ele parece logo à frente fazer uma curva. E seguir. E aí? Para onde vocês querem ir? É só lá. E aí? Foda. A última vez que eu entrei no caminho assim, eu quase caí num poço de vidro. Não, eu te seguro. Eu só acordei. Vai lá. Dá uma olhada. As opções são ou seguir o corredor ou quebrar o vidro. Eu acho que o motivo desse alavanca deve estar segurando o conteúdo do problema que vai vir desse buraquinho aí. Mano, o bicho estava com o braço na alavanca. Era para ele ativar essa alavanca. Isso que eu queria fazer. Ativar quando alguém passar lá embaixo. Essa alavanca. Possivelmente. Ele estava segurando ela para cima ou ele só estava segurando a alavanca. e a alavanca está na posição de ir para cima. Só que tipo, se eu soltar a alavanca e ela desce sozinha? Por que você não solta? Não, não. Tipo, eu vou fazer só um pouquinho, tá ligado? Só dá um tipo assim, só para ver se ela sabe quando você abre um pouquinho mais a mão. Você vai afrouxando a pegada assim por baixo para ver se ela força e ela não parece se mexer não. Ah, beleza. Só por garantia, a gente não pode colocar o bastão aí só por garantia não vou deixar meu bastão aqui depois a gente vai voltar, mulher entende isso? eu tô dizendo mas não, agora não, melhor não eu tenho uma chance de alguém vir aqui atrás da gente e baixar essa panca isso aí provavelmente ativa alguma coisa aqui na frente, tá ligado? quer ver? aí a mitrala vai e empurra pra baixo não, eu não deixo não, não deixo também não deixa eu empurrar eu tô te falando que ela tinha alguma coisa eu seguro ela assim com a mão tá ligado? ela fica com os braços assim pela testa, né? essa janelinha que a mitrala tá ela vê pra andar de baixo, né? não é uma janelinha não, tá? é uma janela de um por dois, mais ou menos então ele enxerga é lá embaixo? é um outro andar pra baixo? como que é? ou é reto? é meio não é bem um andar inteiro de diferenças sabe? tá, mas então tipo assim como se ela estivesse num pilotismo um negócio assim? é um alçapão pelo que eu entendi tem um alçapão aí na frente que a gente é um negócio realmente complexo eles tem um desenho aqui pra explicar pro mestre o que que é eu tô pensando tipo assim ela tá no mezanino no mezanino tipo assim ela tá tipo no mezanino eu só quero saber se a gente tá olhando de cima imagina que tem um corredor paralelo a essa sala corre um corredor do outro lado dessa janela tá corre um corredor a parede desse corredor ela tem um ângulo como se fosse fechar num triângulo tá como se o corredor do outro lado fosse um triângulo não tivesse teto reto fosse um teto fino que vai se alargando até o chão é tipo tem uma tipo um teto de catedral isso e a parede desse corredor é essa janela pra essa sala onde vocês estão tá o ponto em que a janela da visão é exatamente onde no chão desse corredor tem um alçapão que dá pra um lugar iluminado entende esse é o salpão tá aberto esse é o salpão tá aberto ah então problema essa alavanca só puxarmos a alavanca pra saber com quem estamos lidando de melhor forma aqui é seguro eu avalio nessa sala se ela tem alguma coisa que pode oferecer perigo então buracos de gas investigação dardos essa alavanca não tem nada em meteor você já olhou ela o único mecanismo da sala inteira parece ser a alavanca e ao investigar a janela você esperava bater num vidro né mas você bate em uma coisa sólida feito rocha não é a gente pode usar esse vidro é pedra sólida não faz nem aquele tum 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 não é como se fosse bater na parede será que não tipo televisão mágica tá ligado eu tô achando que é alguma coisa encantada porque pensa se você tivesse esse vidro do outro lado e você conseguisse ver através você nunca ia cair nessa armadilha provavelmente do outro lado a pessoa não vê esse vidro ou ele tá vendo um lugar que não é necessariamente paralelo aqui também pode ser em outro lugar outra região a gente pode vir a passar e aqui é o ponto de vigília talvez tem até aura mágica isso aí olha faz o seguinte vem todo mundo pra cá a emitrada puxa a alavanca a gente vê o que acontece eu não sou contra essa ideia na hora que eu vejo que a alavanca não desce sozinha sai e baixava e se alguma eu saio da frente se alguma coisa ela puxa a gente vai terminar de falar quando você puxa a alavanca pra baixo ela e aí você olha pra janela e você vê o alçapão ele fecha violentamente alguma coisa corre de um lado ao outro e é como se não tivesse mais alçapão mas você escuta vindo debaixo de você e de onde o alçapão tá som de maquinário de uma coisa girando e esse som fica eu abro quando você abre levanta a alavanca quando você levanta a alavanca o barulho abruptamente e o aonde tava o alçapão novamente se abre e assim que se abre meio que solta uma fumacinha verde sobe de cima ok a armadilha é dentro do alçapão parece ser o gás é talvez seja melhor a gente deixar aberto porque pelo menos a gente sabe que onde se a gente passar por aí a gente sabe que ali tem um problema porque quando você fechou a alavanca parecia que não tinha nada mas aí que tá na hora que ela fechou na hora que ela puxou a alavanca o alçapão fechou quer dizer que a coisa só ativa quando ele estiver fechado então provavelmente a pessoa tem que entrar no alçapão e quando entra o cara vai e tranca as pessoas lá dentro acontece que o chão onde tá o alçapão ele vira um chão normal provavelmente o vigia que tava aqui na hora que alguém passasse por cima ele virava a alavanca e a pessoa caía e ele fechava de novo e a pessoa lá embaixo no alçapão exatamente é uma tranca pela verdade deixa trancado dá pra gente quebrar essa alavanca é é verdade tem como eu cagar o mecanismo de dentro dela na violência ou na manhã na manhã rola o seu tivestus parte boa que a gente tá com você consegue eu vou lá eu quebro umas engrenagens tá ligado empurro elas pra dentro da alavanca por fora a alavanca parece normal mas quando você tenta puxar assim ela só vai até metade do caminho parece que tá cravado aqui bem vamos me sigam não calma aí faz aquele esquema lá vai que ela cai em algum lugar que nem eu da outra vez é amarra na sua cintura aí me traga qualquer coisa você grita que eu te puxo tá bom a minha barre ela vai com os bracinhos assim eu vou ficar que nem aqueles criança na hora que eu acabo de amarrar sem gracinhas ah vocês não vão com ela não não deixa eu desativar o negócio de seguir aqui então eu ajudo o Thorin a segurar a corda ai 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 eu tô vigiando aqui a escada pra ver se eu vejo alguma coisa só por vigiar eu entendo porque você quer clicar sempre no controle papazoto beleza eles amarram a corda aquela puxada dupla assim o Strig pega uma das pontas da corda eu vou vou indo por ali começa a passagem essa passagem a outra sala tava limpa mas esse passa ela e aí fininha e tá tem as terras de aranha não parece ser usado com frequência caramba é que eu botei pra fora dali ele passa entre quadrados ele não rola você vai seguindo e aí mitraga escorregadinho aí não tá de boa tá de boa ele é no mesmo ângulo só com o Strig de aranha de vez que você tem que abaixar até uma segunda curva tá eu viro e ela parece dar pra uma sala bem parecida com a anterior só que no centro dela tem uma escada em direção a algum lugar pro norte e de frente pra essa escada tem uma um pedestal e nesse pedestal tem um crânio de tamanho humano só que dourado reluzente você enxerga em preto e branco coloca na nega e aí já tinha uma ok e o reciclânio parece ser igual àqueles que tem chave não ele não tem um formato estranho senão o material que é feito totalmente de ouro eu uso um detectar magia com slot não eu não tenho slot preparado precisa ser ritual você não consegue fazer seu ritual nesse lugar não então eu volto lá e falo tem uma caveira lá só só isso uma caveira dourada eu não consigo castar meu ritual daqui em segurança já temos muito ouro não 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 e tem uma escada também e o que tem na escada não sei não subi a escada eu não saí depois da saída do corredor a gente não vai mexer lá no crânio então se a galera que é curiosa não mexeu eu não sei eu precisava ver se ele é mágico mas além do crânio tinha mais alguma coisa lá não não bem eu pego eu desço mais um pouco com a escada e tento dar uma pescoçada pra ver se eu vejo alguma coisa você desce até a segunda curva e tem mais uma tocha mas a escada segue dando voltas pra baixo então vamos descer então vamos descer não querem dar uma olhada naquela escada no crânio tem uma escada lá? a imitrário acabou de falar ah desculpa eu não ouvi não a escada é lá com o crânio é o mesmo lugar vem comigo vem comigo vai sem medo e a imitrário vai na frente coisa diferente eu não tenho medo de ter caçada a imitrário vai seguindo e a galera vai acompanhando dela cara isso é muito legal isso é muito legal você puxa um toque e os dois vão agar? eu puxo o demitrário e todos os outros que movimentam pra ocupar o espaço que o demitrário tava e agora é seu encravalou encravalou essa aqui é a caveira parece ser armadilha essa caveira não é assim? é uma caça deixa eu ver daqui daqui eu consigo castar o ritual vou fazer o ritual deixa eu puxar meu larginho aqui detecte magic eu não tenho vocês gastaram uns bons minutos lá na outra sala discutindo e investigando eu tenho eu tenho só que eu não eu não tenho lá preparado beleza vou dar uma olhada vou dar uma olhada é uma parede mesmo é uma parede mesmo é uma parede investigação deixa eu não vou começar destrugging homes tá que pariu é elementar meu caro emitrário não parece ser uma parede mas você não consegue fazer ela deixar de ser uma parede tá aí eu olho assim quando eu estou investigando eu falo assim se isso aí fosse só uma parede com uma escada só pode ser um elf que fez nunca lá não faria isso concordo com você tori o tori o nilio olhou pra trás e falou isso magoou tori desculpa pelo amor a emitrário já vai lá e fala pelo amor de deus de trigger procura nos lugares certos eu vou me aproximar e olhar a parede eu olhei cara uma parede sólida quando ele está dando um soco você olha na direção de onde a mão dele está batendo parece ter alguma coisa ali e quando você vai abrir a boca pra falar ele soca o negócio e aparece corre pro lado mas bem o que vocês acham dessa caveira calma não passou seus 10 minutos ainda 10 minutos é tempo e ela abre cara pra um corredor largo de frente pra esse corredor tem um uma sala um um caminho perpendicular paralelo que dá pra uma sala aparentemente aberta só que nas paredes do seu lado assim do outro lado do corredor tem um musgo roxo as paredes dos corredores não são tão ornamentadas que nem era na parte de cima de onde vocês vieram e esse musgo roxo cara ele tem um cheiro esquisito é rola uma percepção aí do estrigo o Thorin também e tá ali perto de mim pode rolar também não é 30 segundos espere a metral acabar o ritual dela ela acabou de começar e você olhando para um dos musgos cara tem um leve movimento e aí parece ser algo circular mas você tem certeza do que é no momento em que ele te encara era um olho o tamanho de uma bola de handball um musgo um coco do tamanho de um coco era um olho ele te encara e aí fecha e volta a ser roxo e se mistura ao resto do musgo nesse musgo aqui o dali da tua frente que você tem visão aqui aí eu tipo o Thorin tá falando isso assim eu faço aquele sinal para ele concentrar melhor né cara aí eu pego assim e eu viro Thorin tem alguma coisa estranha nessa sala fique atento mas não ultrapasse a linha da porta esperar o ritual da metrara na metrara você termina tua tua última palavra mágica e aí o mundo ao redor não se acende mas a caveira o mestre uma pergunta o olho tava olhando diretamente pra mim ou ele tava tentando olhar alguma coisa que tava atrás de mim dava pra perceber isso ele te encarou me encarou sustentou olhar por um tempo aí fechou tá tá não não é mágica não tem aura parece que tem aura nenhuma acho que tem um mecanismo aí deixa eu ver deixa eu ver eu viro o pre-metrara pre-metrara venha dar uma olhada aqui calma calma só tem uma de mim ainda eu procuro mecanismos olha o pedestal olha a escada você vê os mecanismos da porta aqui da parede secreta nada além disso eu não tenho mecanismos ele parece tá preso nesse pedestal ele parece tá solto tem uma presídia nem nada parece que tá solto tinha colado eu falo com ela assim que o Lich Trigger viu um olho ali nos musus será que se a gente apontar a cabeça da pro musgo ele acontece com isso eu não sei o buzuz já tá tipo é meu é meu entrar entrar para ele calma 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 pode ser armadilho tô pensando naquele baú que me fodeu tem alguma escrita na sala alguma coisa cara cara tá com Eldritch Blast no musgo tá bom cara enquanto o pessoal tá aí morgando no na geleia eu posso dar uma olhada nas caveiras sem pegar nela mas tipo só dar umas pescoçadas pra ver se eu vejo alguma coisa diferente alguma coisa assim Thiago eu tô no mudo? não não tá não Thiago Thiago será que ah não será deixa eu ver o whatsapp tá aí puta velho é velho no no só só umas 15 no no conosco no conosco eu não conheço tá eu sei só que é legal ficar falando no conosco no creio reiniciou que merda cara é aquele lá pra ele tá calor cara assim na minha humilde opinião deixa essa merda caveira aí velho é porque não tem aura mágica não tem mecanismo tem que uma caveira não vai ajudar a gente nada se não tem aura mágica não é um mecanismo eu também acho que a gente vai correr acho que é só tipo tem uma passagem puta estreita dar direto numa caveira o que eu pensei é que talvez seria tipo musga pode ficar com medo dela e não atacar a gente se a gente vai pra caveira é eu também pensei nisso cara mas tipo será que vai esse negócio aqueles do Felipe lá que a gente andou com o bichinho lá e ficamos protegidos eu tô na dúvida dessa caveira mas será que ela pode ser última mais pra frente de qualquer forma a gente pode lembrar onde ela tá os povos pegarem o difícil é conseguir voltar porque vendendo a turma a gente pode conseguir entrar em alguns lugares que não tem a volta o que eu tô pensando é que a escada é aqui tá ligado tipo a gente vai voltar por aqui cara pra ir pro próximo andar será não sei a escada tá aqui cara a gente pelo que eu entendi a gente tá tipo no acesso dos empregados tá ligado tipo mano aqui era uma área que não era pra gente estar foi a minha percepção 24 que fez a gente enxergar essa entrada qual é a entrada dessa porta? não aquela porta que levou a gente pra parte com o escritório e tudo mais tá ligado? ah é verdade pior verdade verdade toda essa área aqui é uma área secreta sim mas essa área secreta você acha que é isso que é side quest? eu acho que a gente tá numa área que tipo a gente tá com uma facilidade um acesso que não era pra gente ter tá ligado? tipo pega o bicho lá que ele tava pra acionar a armadilha a gente tava do lado de dentro da armadilha entendeu? eu tô pra dizer que a gente tá tipo no caminho do funcionário tá ligado? é? é o que eu tô achando isso aí não pode fazer a gente a gente meio que ajudou a gente se livrar de uma armadilha sim mas isso que tu falou depois quando a gente for descer mano a gente vai descer por aqui por dentro de novo que é bem mais seguro do que descer por fora tá ligado? é mas ao mesmo tempo a gente pode estar correndo o risco de perder as outras tumbas né? não mas a gente vai zerar o andar que a gente fez com o de cima tá mas eu tô querendo falar com a César que tem lugar que pode acontecer e a gente não conseguir voltar, entendeu? a gente pode estar seguindo aqui fecha uma passagem não tem assim pode acontecer é o lance a gente se elegera o de não tem que decidir se você acha que essa não tô falando assim tem que decidir se essa caveira pode ser útil no futuro e levar de uma vez porque deixar ela pra trás ah eu sinto de quando tá pode não adiantar entendeu? deixar pra trás essa caveira aí tá com cara de ser trap ou deixa a caveira aí ou leva depois voltar pra buscar não rola é isso que eu queria dizer tipo vamos fazer que nem Diana Jones pegou alguma coisa do mesmo tamanho cara é tipo sei lá acho que não vai dar boa pegar essa caveira não dá pra você fazer um ritual pra ver se isso aqui é mágica não não é mágica já fez a avaliação não tem mecanismo o que eu acho que tem que fazer algo agora é o Rich Trigger ele tem que ver se é morto-vivo que nem aquela menina que é aquela caveira daquela menina que fodeu a gente que começou a pegar fogo e meteu bola de fogo na sala mas a caveira dela já tava voando mas foi porque eu aticei ela ela no começo tava parada num pedestal também aí ela tava numa coisa de vidro aí eu falei que ela eu falei alguma besteira que ela ficou tu mentiu pra ela tu mentiu pra ela é não tu falou a verdade sei lá você que falou a verdade ou mentira alguma coisa assim eu falei uma coisa que ela não gostou eu acho que tu mentiu aí rolou o teste de persuasão e tu falhou no teste de persuasão dela você tocou que tu mentiu e ela ficou putaça é nesses testes de carisma não passa nenhum velho não eu tava percebendo aqui minha percepção no crítico foi mais baixa que a sua passiva e como é que tá o Tiago iniciou atualização ela também atualizou hoje cara tipo o computador manda em você tá ligado eu acho que eu vou pegar uma bebida depois ah é verdade cara eu vou pegar também um eu vou passar a gravação aqui então ah daí vai ficar dois vídeos cara vou deixar rolar velho ah não vou editar não ah será que eu edito não vou editar mas daí depois é chato pra caramba eu vou editar já pôr fã um Tchau. 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 Ah, vamos ver. Alô? Alô? Ah, tá. Esse aqui tava montado. Pô, esses golems aí que a gente pegou o manual são fortes. Ah, eles são fortes, cara. A gente matou um aqui de boa. Ah, né? Eles são fortes, mas não precisa pegar muita coisa mesmo. Não, porra, porque tipo, é caro pra caralho fazer um, né? É, se a gente tivesse um do nosso lado ajuda, porque eles tem a ser altíssimo, né? É. Ah, tu viu ali, cara? Se alguém tentar ler aquele manual e não ter os requeridos pra usar, ele toma 6d6 de dano físico. Pro cara, pra invocar um gole o cara tem que trabalhar sem interrupção pelo tempo que ta descrição no manual e não pode descansar mais que 8 horas por dia. O cara tem que ficar durante 30 dias Fazendo ritual E só dormindo e fazendo ritual Pra fazer o mais fraquinho Fazer o mais fodão é 120 dias Acho que a gente já tá começando a entrar num Num semi crítico Semi emergência já do grupo De recurso e vida Coisas disponíveis A metrara tá meio fudido Eu não sei como é que vocês estão de recurso Eu tô Eu tô aqui full Eu tô full Eu tô full É que eu não tenho tanta coisa pra fazer Eu tiro o atiro flash do espadado Eu uso a minha intenção de usar os pontos de Ki É pra aumentar dano E talvez dar aquele stun lá Quando a gente precisar E as habilidades eu não usei nada Eu tô com elas todas ainda Só usei as magias mesmo São poucas Eu tenho bastante Eu tenho 6 magias ainda Eu só tenho uma de primeiro nível Que eu tô guardando Que pode ser curo antes Pra precisar levantar alguém E uma de segundos Não Cara Eu tenho curo pelas mãos Eu guardo 5 pontos aqui Pra levantar alguém Se quiser pode gastar É, mas se você for caído Como é que eu faço? Ai, complicado Verdade Agora eu acho que vou aquela habilidade do Orc Aquela habilidade do Orc Tipo Quando cai Já ativa Ou eu escolho o momento Que eu ativo aquela habilidade Que ele volta com o indivíduo É, deve ser quando cai A gente vai escolhendo Quando você cai Caiu, caiu Tipo, é automática De certo Então já caiu pra 0 Voltou pra 1 Ou tipo Caiu pra 0 Ah, não Eu imagino Já pensou Você tem que fazer tudo Que merda Faz sentido Se não for imediatamente Eu tava pesquisando Os caras falaram que paladino com bruxo É uma combinação forte Eu tô pensando Que merda que eu tô fazendo Então Opa, ele voltou Ai Opa, ele voltou 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 Ele vai falar isso aí no ouvinte Amor, eu fiquei chateado porque aquele cara escapou É que eu não consegui atacar aquele puto E atacar um CV em smite nele ia ser bonito de ver Mas aí que tá, cara Peraí, como é que o cara conseguiu fazer aquela magia se ele estava em silence? Não, ele usou um aterfato mágico, não foi magia Nossa, juntou o aéreo, hein, vou te falar Ele estava fodido ali Estava cercado Você imagina que ele estava fodido Sim, ele deve ter ido correr por coisa lá Que a gente tá caçando que eu esqueci o nome agora É Eu sabia que ia acontecer alguma coisa com a porta, velho Só que eu imaginei que eu ia conseguir segurar a porra da porta dentro E se ele usar o Google Chrome pelo computador e o Discord pelo celular? Pode ser Pode ser O Chrome é meio pesado, não é? Pesadão, cara Muito pesado É melhor usar Pesadão Eu uso o Opera, ele foda liso Eu uso o Chrome também, só que ele é muito pesado Eu uso o Chrome também Pesadão Eu acho que eu sou a única pessoa que usa Opera no mundo Eu nem conheço só de Opera Ópera no mundo Pesadão 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 Espero que ele não desliga de novo rápido É Onde é que tava mesmo? Então Eu perguntei pra você que eu queria dar um check it out no Nessa Mas não de investigação, mas de percepção Pra se eu vejo alguma coisa diferente nessa Nessa cabeça aqui de ouro Crânia Assim, você não escolhe o que você rola, cara Tá, eu quero dizer que eu quero ficar olhando pra ela, pessoal Achar alguma coisa diferente nela Vamos analisar um negócio específico, é isso aí Ah, eu tequei um Eldritch Blast na gosma verde Na gosma roxo Ok, você Atira um Eldritch Blast onde você achou que tinha visto o olho E Assim que você acerta Assim que você acerta Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Agora coisa muito doida Assim que você acerta O O lugar onde você acertou fica Quebra, né? Assim, espalha vários Pedacinhos de fungo E Faz o barulhinho do Metal Gear Quebra Quebra, né? Isso aqui é do outro lado Do... Do... Do corredor Você tacou aqui, né? Isso, tá aqui onde eu vi o olho E aí do fungo desse lado Um segundo olho se abre E se protubera um pouco pra frente E eu preciso que você faça um save de construção Puta merda Eita Eita Ooooooooh Caralho 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 Nossa, velho Ficou mais três ali Que é quinze Três, sete, dezoito Nossa Você sente... Esse olho se abre aí Ele dá um... Brilho assim E você sente seu peito apertar Como se uma coisa te espremerse por dentro E você toma... 26 dividido por 2 de dano Três Três, né? Caralho, que porrada Tu... Tu vai descontar? Acho que eu desconto Acho que eu desconto Então 8 deu 8 E assim... Assim que o olho faz isso Ele... Volta pro... Pro... Pro meio do musgo assim Se fecha e... Some Mas aonde eu ataquei o primeiro de os estiloso Acho que tá nascendo o musgo de novo O olho... Morreu Alô? Onde eu atirei o primeiro é o do Splash? Tipo, morreu ou ele tá se regenerando? Sim... A... Leve a... A área ali é o retorno onde você acertou Tá espalhada, né? O musgo Uhum... E desse jeito Mas ele não tá se regenerando não Não parece Tá Eu... Compartilho com o grupo Tem alguma coisa nessa porra desse musgo aqui Tem alguma coisa nessa porra desse musgo aqui Ué... É um musgo? Musgo tipo de floresta? Mato? Sim Por que você não queima isso? Por que você não queima isso? Eu tentei tá com o Eldritch Blast ali Ele surgiu um olho e eu senti um burro do teu coração Lá no peito Mas Eldritch Blast é fogo? 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 Planificou o musgo Mas é fogo? Não Não Não, mas o musgo é bom de queimar, não é? Mas não foi de onde eu acertei que veio o olho Musgo é bom de queimar, aí toca o Bobby Marley Lá na floresta onde eu vivia um tempo o pessoal queimava musgo e ficava Mas imagina um coxo Deve dar uma brise Tá, eu vou fazer diferente então Eu vou pegar a mochila do Thorin e vou jogar no... Machila do Thorin Eu vou jogar a mochila do Thorin É um hit dos passagens Joga a minha Eu vou sair dessa entradinha Só que eu quero jogar uma pedrinha, alguma coisinha Pra dentro da sala, aqui no meio Aqui por aqui Aquele hit que tomou foi um raio? O que foi esse negócio que tomou? Vocês não viram nenhum efeito visual O Lister viu o olho olhar pra ele e sentiu o aperto no peito Fez aquele... Fez aquele... Ai, ai! Ele teve um infarto Esse músico não é do Blaine Queima ele Lister, você nunca usa esse negócio Aí tipo, deu... Lilian, vem cá vem achar Tem muito músico velho Não vai dar pra queimar tudo Tá com uma fireball ali que pode ser que resolva Ah, mas se o efeito de fogo funcionar eu posso queimar o resto Queima a espada Eu não acho uma boa ideia Aí eu falo pra ele Eu ataquei o Eldritch Blast aqui E o olho apareceu aqui e me atacou Não, vai ver ele... Vai ver ele navega Vai ver esse olho navega pelo musgo Se você queimar o musgo ele não vai ter pra onde navegar Mas aí que tá Você tem que matar todo o musgo então De uma vez só Senão ele vai te retalhar Mas o musgo regenerou onde você aceita sua magia? Aparentemente não Então a gente pode ir limpando aos poucos O Zeus tem... Magia que ele solta fogo o tempo inteiro O problema é que o olho não pode te ver Vai homem, joga uma baforada ali ó Pega nada Você nunca usa mesmo, não vai te fazer falta Não é fazer falta É tomar uma ajuda Eu dou um passinho pra cá e jogo uma pedrinha ali no meio Pra ver se acontece alguma coisa Você recua um pouco na escada e joga Joga a pedrinha Lembrando que o corredor é mais alto em relação a essa sala de vocês E você escuta a pedrinha lá de cima Que cara E aí a pedra faz um teste de constituição E fire automaticamente Aí a pedra volta, tá ligado? Que nem no filme de terror Alguma coisa joga a pedra de volta Tá, falo com o Zeus então Ô Zeus Manda um fogo lá então O dragão tá resfriado Não tá conseguindo Não é isso, pessoal Vocês não entendem Não é tão certo, se você não viu o torite Você não viu o olho ali Eu não vi olho porra nenhuma Que olho? Que porra é essa? Que que aconteceu com você? Tem alguma coisa naquele músico Tem uma lente É musgo, musgo Queima o musgo Não é tão simples Como assim? Só vocês dão uma baforada e pronto Queima Dá uma olhada aí Vitriara Pra você ver Eles não estão conseguindo enxergar Eu peço pra ele queira dar uma olhada Eu dou uma olhada Você chega até o fim da escada e olha o corredor Você vê os moscos crescendo pela parede Em vários pontos Um pedaço ali meio arrancado, meio retorcido É o Duty Blast que ele acertou E aí, dá pra incendiar a sala ou não? A gente pode jogar um monte de óleo aí Da garrafinha E queimar Concordo Parece uma boa ideia Daí ele começa a... Mas calma, calma Vamos primeiro resolver O que que a gente vai fazer com essa Coisa aí, de ouro? A caveira? Vê se ela não é aquela caveira daquela outra sala Que pegava fogo Ah, ela pode ser morto-vivo? Sim Aí eu... Vou na frente da caveira ali Peço uma licencinha pro Thor What? Bahamut Mostre-me os mortos-vivos deste lugar Aí eu fico a espada no chão assim com as duas mãos Quando você abre o olho Olha ao redor Olha lá pra cima Não, parece ter morto-vivo aí não Está limpo, Emitrara Uma coisa, até o final do seu turno Pra você saber a localização de qualquer trecho Por que a gente não faz o seguinte, Emitrara? A gente... Joga a Bag of Holding E bota ela dentro sem tocar nela Pô, essa é uma boa E aí a gente tem que colocar alguma coisa do mesmo peso em cima Não, mas não tem mecanismo, você acha que não precisa não? Porque a entrada já falou que não tem mecanismo ainda Ah, mas só pra... Como se fosse um post-it, a gente deixa um bilhete dizendo que depois a gente devolve Ah, tá bom Então, essa caveira não é animada, não é isso? Não é um dead, no caso Não é um dead não Essa caveira não... Não é uma morto-vivo Vamos pegar ela então com a Mage Hand Joga ela aqui, Emitrara, abre a Bag of Holding Aí o Zeus pega ela com a Mage Hand e joga na Bag Aí eu tento apontar pra Emitrara também nos músculos onde que eu vi os olhos Ali, Emitrara, ali eu vi o olho ali, ali também Aquele ali me atacou Você não tá conseguindo ver nada? Não, calma Primeiro vamos resolver isso aqui Emitrara No cantinho ali da tua visão Você vê que tem uma alcova Parado nessa alcova tem uma silhueta Grande, musculosa E que lembra um daqueles tubeguardians Eita, tem tubeguardians aqui fora também Mas ele tá parado Olhando pra frente E do pescoço dele Tem tipo uma coleira De ferro E dessa coleira de ferro Tem uma Uma corrente que sai E segue Em direção ao corredor, né? Uhum Você não consegue ver pra onde vai Provavelmente Eu vi o olho no músculo? Não Eu dou um passinho pra frente aqui Cuidado, Emitrara Puta que pariu Vamos incendiar isso, Emitrara Você vê Atrás de você tem uma porta É Atrás de você tem uma porta Grande, decorada O corredor é todo coberto Por esse mujo estranho A corrente Que saia da coleira Do tubeguardian que você viu Atravessa o corredor E é ligada A uma outra coleira E um segundo tubeguardian Do outro lado do corredor Eita porra! Aqui? Que é essa corrente A corrente é toda cheia de spins Ela tá na altura do Da cintura Que nem encosta de fila de choque É tipo um não cruze Isso E lá do outro lado Apoiada No 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 parapeito de um mezanino Uma daquelas caveirinhas Com Com a cabeça decorada Silêncio Ei, ei Vocês 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 tem que lidar Com os tubeguardians Que tem aqui do lado Tem uma das caveirinhas Chaves ali Certo? Certo? É isso! Puf! E aí a mitralha desaparece E aparece lá do lado da caveirinha Dando uma facada nela É Deixa eu Tirar uma dúvida aí Falei que vai dar merda Falei que vai dar merda Mas eu Uso Face tap Ok O registrante do grupo Qual que é a intenção de vocês? Falei que vai dar merda Partiu né cara Puxa a espadona Eu já to pensando Eu já to pensando Em óleo Dentro da minha garrafinha Então já rola a iniciativa aí Até quando alguém rola pra ele a iniciativa ele não rola mal Caramba né Parecia uma Tô louco Fui bem Como assim? Tá com algum pau aqui meu Valvente 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 Eu vou Eu vou ter que Recarregar a página Caralho Tô ali tá com a vida cheia Fazer a saunilha Então Meu ouvinte deu pau Recarrega Eu já recarreguei Eu vou fechar a janela e abrir Eu vou fechar a janela e abrir O que é que rola pra você aqui? Pode rolar se quiser Você anda muito bem E a mitralha você age antes da gente começar a contar a iniciativa? Tá E a mitralha eu uso um mist step aqui do lado da caveira E já ataca ela Então lá saímos, olha aquela parte Alô? Alô, o que é? Alô Foi 33 o dele É esse? Deu boa? Espiritismo Cadê? 23 pega, 33 e matou Tá E eu já pego e guardo a chave Se eu olhar rapidamente na formada da cabeça tem tipo um pentágono assim Topo do crânio Tá Eu instanteiramente guardo E minha curiosidade é se os bichos atrás de mim estão vindo pra cima Eles não foram pra cima de você, mas eles te acompanharam com o olhar Tá Nistrigan Eu... Vamos atacar esses bichos aí, cara Fica a posse, se eles se mexerem pra atacar a entrada a gente ataca Eu vou... Eu vou... Eu entro na sala, eu dou aquele passinho E... Lembra que tem uma corrente ali hein Isso Eu venho até aqui evitando pisar em cima do músculo Não andei A fonte indo pra cima Não andei Até aqui né, que a corrente tá passando na minha frente aqui agora né Tá tipo aqui Aham É... E eu entro em esquiva O nariz mortou Ok Thorin Você vê que assim que você se aproxima delas, os dois começam a te encarar Começa a... A virar na tua direção Então eu vou andar Não chegue lá não Saca Cinco... Dois Você tem que dar a volta porque é uma escada Então Quinze e vinte e cinco, você vai até aqui Caralho 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 tuh Telgru Eles já estavam atacando Thorin Éh mas eles vão atacar eles não estão ai pra ficar de enfeite Geralho Às vezes o bate de vala na quina da parede, eu tô estocado. E a outra, você tenta ir num arco assim, bate, o cabo bate antes da lâmina da parede. E quando você vai com o cabo, o cabo bate direto da parede, mas essa droga, essa arma não foi feita pra esse lugar. Que merda. Ai que merda. Lilian. O Lilian vê o Tory andando assim, eu vi assim, metal com parede. Aí ele pega e... Tem um bicho escondido ali. Ele sai pra cá, ele pega a Flametongue, ele fala né, sacrifício, ele vem andando pra cá, pra cá. Meu boneco travou. Travou, porque ele não tá andando aqui não. Ele não tá andando aqui não. E aí eu vim... O pegador não está saudável. Eu quero ficar em cima do Lish Trigger aqui. Tchum, 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 tchum. Mais uma pra cima ali do... Tchum, tchum, tchum. Isso, isso. Aí onde eu tô, eu queria saber se eu consigo ver alguma coisa... O que que tem aqui, se eu consigo ver alguma coisa aqui, tipo, onde eles estão. Cê vê aí, eles estão alocados nessa alcova aí, nesse recuo da parede. Como se tivessem montando guarda mesmo. Mas só, é só um recuo na parede, não tem musgo aí dentro. Daí eu falo, vocês acham prudente atacar eles? É, eu já ataquei. Mas você não acertou. O Chico vai passar de volta, a não ser que a gente faça um descanso. Eu acho que... Mas eu peguei a chave, aí a mitraira mostra assim. Aí eu falei, isso vai dar problema. Ele pega e dá uma porrada com a mão no bicho. Iniciativa. Ah, que merda. Mas é com vantagem o meu primeiro ataque, que ele não atacou. Uhum. Ah, eu pensei que isso tinha rolado pra mim, peraí. Não, não. Eu não sabia que não era pra atacar esse bicho. É... também. É... Ah, mano. Tava aqui, com a chave, do outro lado. É... A mitraira deu certo. Acertou uma porrada nele. Ele dá uma porrada nele. Daí na segunda ele dá uma porrada assim, ele pega e tenta... Ele girar a espada nas costas assim e atacar o bicho também com a espada. Mas rola o... rola o dano já. Ah, sempre esqueço, por favor. Boa. Daí ele pega assim... Passa assim, cortando pra fazer no fogo assim, no meio do peito dele. Daí ele pega assim, dá uma giratóriasinha com o pé assim, pra tentar pegar a maquininha do calcanhar assim. Aí nessa que ele acertou, aí eu vou gastar um ponto de Ki, pra tentar stunar ele. Cortante 17. Aí. Então dá... Matemáticas, matemáticos. Ah... Já te dá uma espada... E o último foi a porrada, né? O socão. Uhum. E é pra... Estunar. 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 É... Seus ataques já são mágicos? São. Seus... Seus... Seus socos. Sim. É... Tudo é mágico, mesmo quando tiver sem arma mágica, é mágico. Mesmo... É isso aqui. Ahn... Save de... Constituição. Constituição. Ele deve ter tipo 500 de Constituição. Perfeição. Tem proficiência. Ahn... Conditions. É contra ficar o quê? Paralisar. Estunado. Estun... Estun... A gente ir até o próximo turno. Se eles vão passar. Até o meu próximo turno. Ahn... Deixa eu pegar aqui minha cola... Ahn... Tem que usar isso com mais frequência para a gente não esquecer como funciona. Spell... Magic... O efeito não é mágico, né? É... Não sei... É... 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 Autoreda. Uma apagreção uma... Uma apagreção né? Uma apagreção... Eu uso a Key, eu não sei se key é considerado mágico... Tá... É... Tenho errado, ok. Não passou Não passou Narrando todos os acontecimentos Você chega, né Enquanto você tá indo pra lá Conversando se vale a pena bater nele Chega batendo Dá o primeiro soco Acerta um ponto parecia sentir Ataca com a tua espada E no momento que você corta ele Você Quando queima a carne Ele tem uma reação E você acerta o outro soco E interrompe essa fúria dele E ele fica meio Meio semi-escorado na parede E mitrara Você vê o Lilia cortando, cortando E no canto de olho você olha pro outro Golem E você vê que no corpo do outro Do outro Tomb Guardian Aparecem cortes Eita porra Cortes e amargura No mesmo lugar? Isso Usos Usos Vamos ficar aqui Cacau Chega que é ser Agora usos corajoso O Zéia Eles são iguais? O Zéia tem bolso Fogo nos dois Ele solta um É... Mas ele não viu isso Pô, como é que ele vai saber Que os dois são iguais? É, eu falo Ele dá magia duplicada E pega 11 de dele em cada Vai ser que na hora de quando toma essa porrada o outro também reage E são eles O outro não consegue fazer nada Porque tá escoradinho na parede Mas o de baixo dá um passo à frente Vira em direção do mais próximo É meio que droga Só que ele dá um Ele dá um passo meio cambaleante Assim, meio Se debatendo E tenta atacar o Lustrig Meio debilmente Assim Caralho, cartinha Ah não, peguei a carta errada Peguei o critical hit Yoink Faça um teste com testagem de destreza Ou força Com o alvo Se o alvo ganhar Você toma a arma Ele toma a arma de você Caralho, liga Ele vai te dar um socão Tu agarra a mão dele, tá ligado? Como ele não tem arma Então fica como se fosse uma condição Bônus pra ele Da força de destreza O que é lá que é o Atlético? Isso Tipo, amassa a mão dele Ele tá considerado grappled Até o próximo Até o turno do Lustrig Que agora já Que homem Beleza No round Caberinha morreu Listerne Você tá segurando o braço dele, Listerne Caralho Caralho, do cara esmagado Puxa a espada E Tira a mão, né? Pega as duas mãos na espada E desce lá Desce lá Rápido Beleza Ataca com vantagem E mesmo Por mais que você esteja agarrando a mão dele Ele parece ter ficado um pouco tranquilo Depois de ter se socado Acerta Eu já puxo o outro Aqui é o cara segurando com uma mão e dando uma espadada com a outra Só a espada vem de duas mãos Não, então Não, ele largou a mão do cara Ah, tá Tá mais greco Primeiro acerta Vinte e dois Esse corte, cara Tirou um naco Assim do peito dele E aí me traveram Esse mesmo naco Aparecer no outro Daquela Tô agarrando a mão do Listerne Tá ligado? Deu solto Pega com as duas mãos Vendo em cima Assim, velho Passo no meio dele Aí tipo Na hora que eu vou dar a segunda Ele foi O bicho ficou sentindo a porrada Aí eu errei, cara O ataque Fique quieto, sua criatura, viu? Aceite a sua morte Marcelo? Eu... Agora venho correndo pra cá E flanqueando com o lit trigger Eu dou aquela espada Eu dou aquela espada carregada Ah, soma mais dois de flanque aí Acertou pra caralho Aqui, né? Albuzes Sneak? 28 Não, 24 17 de dono, né? O thunder já entra nessa, já, né? O thunder... Não, o thunder só uma parte É 7 mais 6 mais 11 12 24 Deixa eu dar uma andadinha aqui Mais uma coisa? Não, só isso Ah... Não, vai Com ação burn-se eu vou dar desengage E eu vou voltar aqui pra trás Fora em! O de cima tá paralisado, né? Pelo nil aí, né? É... sim Se eu ataca ele com vontade Ataco com vontade? Uhum Ih, ah Então, vamos lá Eu vou usar o grátis que vai ficar assim Boa Aê, rapaz Aê Toma, caralho Porra 23 Beleza Segundo ataque Doze Rola mais um dedinho aqui Aê O ataque é certo também Mais 21 21 21 E que os dois vão ficando estrupiados juntos Caiu não? Não Ah, então vai o cabo Porra Porra Agora que o cara não consegue se mexer Você arregaça ele Porra Me passa Ahn, Nili? Sim E é... Daí ele Continuou na missão Ele viu a alabarda passando na orelha dele Só arrebentando O bicho Ai meu Deus Ai ele pega Tem que arrebentar logo com isso Senão já já o Thorne vai me acertar Como é que ele se joga? Mais uma espadada assim do bicho Girando assim A espada Morre logo! Ataca com a santa Boa Aê De novo, quando você corta ele Ele dá aquele Bestial Perde a razão por um momento Daí eu vou dar um ataque desarmado nele Aí pega e dá uma giratória assim Aí ele 14 erra Pega meio errado assim Ele tenta pisar de novo no chão Pra dar outro giro Fute no giro Fute no giro Nossa, aceta no mesmo lugar É Eu vou dar uma envergada na armadura dele Eu tenho que tentar treinar melhor isso Aí Ele pega e senta no chão assim E você vê que ele tá na posição assim De Mais guarda Assim, sabe? A expressão da cobra A expressão do urso A expressão do Lich Trigger Ursus Ursus vai Dar de novo a duplicada Ele não rola o Aldemite nesse? Não, porque é Cuntrip E os dois, cara Ele é espelhado O mesmo pedaço de armadura Que acertou em um Acertou no equivalente do outro Diminuir aqui O Source E são eles O que estava atacando Continua atacando No Strig Só que dessa vez Ele parece mais concentrado Talvez vai acertar Ou não É o primeiro Ah, que merda O primeiro tu segurou achando que queria bater que nem da outra vez Quando veio o terceiro soco Cara Ele te carregou tua mão junto Veio no teu ombro Tu sentiu a porrada Você já descontou ou não, né? Não Não descontou O outro Tenta aí avançar pra cima do Neelian Descontrolado Nossa Profundo 19 18 Tá, errou 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 E Ele se move também Terceiro round Deixa eu chegar Descer a lane que eu estou Estou batendo Normal ou vantagem? Como é que está a situação? Nossa, não sei lá Normal Normal? Normal Normal Eita porra, caralho Eita Porra, Xiu me persegue Caramba, você deu 22 de dano Velho Tá aclamando o que? Cara Quando tu tomou aquela porrada Daquela recuada Assim Uma fura nos olhos Aproveitar o momento da recuada Pra voltar como se fosse um Aquele boneco de treino Porra, ele vai pra trás e volta Pra pegar o impulso Tá ligado? Na volta Arrancou fora o balde Que era a cabeça dele O balde cai no chão O balde voa E assim que ele cai no chão A cabeça do outro Enigmaticamente voa junto E as duas cabeças caem no chão Os dois tombam Cada um pro lado Da sua própria ocorra E as cabeças param de rolar Os musgos ao redor de vocês Vários olhos se abrem, cara Eu falei Todos encarando vocês como um grupo E é aqui que a gente termina a sessão de hoje Eu falei que era merda É só de dar um desenguejo gostoso, velho Que desenguejo, velho A gente precisava pegar a chave, mano É, velho Pegou a chave A chave A chave corre, velho A caveirinha A caveirinha A, a, a A, a A, a A, a A, a, a A já não pegou? Pegou Pegou Mas tu falou Não tinha muito o que fazer ali Mas não dava pra tu voltar Com coisa? Com quem? Com o Mitch's App Não, ele usou a fit da Da raça, né Nem a magia, né É A fit da raça é uma vez por dia Fechou, então Finalizou a gravação Com essa aí a gente Joga o óleo Joga o óleo no chão Sai correndo, mano É, Mitrara Você chegou aí no mezanino ali, né Cheguei aí Pra pegar a caveira É, o que você viu É que esse musgo Ele se estende Todos os corredores E essa área aí Do mezanino Bem parecida Com a superior Com as outras duas Que você já passou, né Como se fosse a Tem uma escada lá Que sobe? Uma espada Que sobe Dá Dá lá no eixo Onde a gente tava Lá em cima, basicamente Cara, será que ele caiu? Parece Cara, eu acho que ele caiu, velho Tiago, caiu? Aham Caiu na horinha Na horinha Caraca, fusão Que ele tava Meio que falando E de repente Cara, eu lembro Quando o meu Sobrequecia, velho Eu deixei ele Meio amassado, velho Na hora que ele Sobrequecia Eu dava um soco nele Ficou todo amassado Tive que comprar outro PC Meu computador tá zoado Que que eu faço Pra melhorar ele Aqueles 14 inteligentes E aí E aí